Banda Abela DJ Breno, WS Produções Louco pra te amar Chego pra jantar E a mesa pra um E você chorar Roupas no sofá Sem motivo algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia? Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não? Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Me trouxe por isso e quiser ficar A versus uma O ouro A Bela A Bela Manda A Bela DJ Tino WS Produções Pouco pra te amar, chego pro jantar E a mesa pra um, um Se você chorar, roupas no sofá Sem motivo algum Quando eu perguntei Aonde é que eu ia? Desacreditei Foi tão fria, nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não, se é separação De onde há trovão? Anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leva mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Equipe Supermix Apoio é perto do corte Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto